Foi na PR-182, entre Ampere e Realeza, no Trevo, que dá acesso a Santa Isabel do Oeste. Envolveu esse carro com placas de Santa Catarina e esse outro emplacado em Salgado Filho. Nesse, viajavam duas pessoas. O motorista não sofreu ferimentos, já a passageira sofreu ferimentos leves, foi encaminhada ao hospital. Já no Uno, o motorista sofreu ferimentos graves, foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital. A Brigada Comunitária de Ampere auxiliou no atendimento e na retirada da vítima das ferragens. A Polícia Rodoviária Estadual também auxiliou no atendimento.